Para pra pensar um pouco mais, para pra pensar um pouco mais, para pra pensar um pouco mais, a natureza já não aguenta mais. Oito, dia 23 de outubro de 2019, aqui na porta da Câmara de Vereadores de Contagem, a Casa do Povo, acontecendo audiência aí, o povo, parte do povo sendo proibida de entrar aqui. A Casa do Povo, não quer deixar o povo entrar aqui. Exatamente. Muita gente aqui, muita gente aqui fora querendo... A Casa do Povo, não quer deixar o povo entrar não. O prefeito quer acabar com as vasas fora na cara da noite. Deixa eu passar por aqui, Sandra, está proibindo a entrada aí. Por que é importante defender a preservação do manancial de abastecimento, a lagoa, a margem das flores? É uma vergonha para a cidade de Betim, interromper a população de entrar dentro da Casa do Povo. Já que eles falam que é Casa do Povo, não deixou a população entrar para defender a vas das flores. Hoje, com o desastre que aconteceu em Prumadinho, a região metropolitana toda depende da água das vasas das flores. E a prefeitura de contagem está fazendo essa sacanagem, não deixar a população entrar e brigar pelos seus direitos. Porque a base das flores tem que ser preservada. A gente aqui, na porta da prefeitura, a Câmara de Contagem proibir de entrar para o diante público aqui. Companheira, como é que é seu nome? Meu nome é Celsa, eu sou de contagem. Nós estamos aqui, fiz parte do comitê em defesa de vasas das flores. Fomos em Brasília defender as águas. Vasas das flores é um grande manancial. São mais de 500, 600 minas de águas. E o prefeito de contagem quer acabar, quer fazer residência, quer tampar as minas. A maior das reservas metropolitanas. Proibindo a entrada aqui na Câmara de Vereadores. Com câmara, com cadeiras vazias lá dentro. A Délia contou. A Délia falou que tem cadeiras vazias dentro da plenária. E eles não deixam o povo entrar. Eu sou o Frei Gilvã, da Comissão Postal da Terra. Estamos sendo impedidos de entrar aqui na Câmara de Vereadores de Contagem em Minas Gerais. Está acontecendo aí uma audiência que decide se o manancial de abastecimento público, a Lagoa, Vargas das Flores, vai continuar a ser preservada ou se vai ser devastada. E eu vi em nome da Comissão Postal da Terra a convite do movimento SOS Vargas das Flores que está aqui a guarda municipal proibindo o povo aqui de participar. Isso não é democrático. E preservar a Vargas das Flores se tornou uma necessidade. Porque todo mundo já sabe que Belo Horizonte, toda a região metropolitana, já está em crise hídrica. E o colapso hídrico está se aproximando. O capitalismo e os capitalistas, as grandes empresas e os políticos profissionais já mataram o manancial de abastecimento da Pampulha. A mineradora Vale, quando o ex-do-estado está matando os quatro mananciais de abastecimento público de Capão Xavier e Nova Lima. E o manancial de abastecimento público, a Lagoa da Vargas das Flores, é importantíssimo para o abastecimento público de Contagem, de Betim e também de Belo Horizonte. Até a Copasa já falou que se não preservar todo o entorno da Lagoa Vargas das Flores, daqui a pouco não vai ter mais água para ninguém. Então eu lamento muito isso aqui. Está lotado de gente aqui na praça, aqui em frente à Câmara de Vereadores de Contagem, fazendo a audiência pública, pública entre aspas, porque para ser pública mesmo tinha que ser com todo o povo. Por que não arrumaram um espaço maior para se discutir? Então eu, Frei Gilvander, nome da Comissão Apostoral da Terra, hipotecamos aqui o nosso apoio a todas as forças vivas que estão lutando pela preservação do manancial de abastecimento público da Lagoa Vargas das Flores. E repudiamos aqui a Prefeitura de Contagem e todos os que estão cúmplices querendo aumentar o número de construções no entorno da Vargas das Flores, o que vai ser um tiro de misericórdia. Então isso é uma estupidez. Em nome da vida, em nome da dignidade humana, em nome das próximas gerações, nós temos que preservar o homem maciço, um abraço de Frei Gilvander, indignado e proibido de entrar junto com muita gente aqui na porta da Câmara de Vereadores de Contagem de Minas Gerais. Agora noite, dia 23 de outubro de 2019. Olha aqui, só está saindo algumas pessoas, não deixa mais ninguém entrar. e está cheio de gente aqui na porta da Câmara de Vereadores aqui de Contagem. O povo impedido de participar aqui e de defender na prática a preservação da Vargas das Flores, um manancial que está clamando para ser preservado, revitalizado. Por que a questão alegando não pode entrar? Falaram que está cheio de gente que não pode entrar, só que saiu um tanto de jeito. Nós estamos aqui. Se a audiência pública não pode acontecer dentro da Câmara, então que faça no espaço popular onde as pessoas todas possam participar. A Casa do Povo! A Casa do Povo! A Casa do Povo! O que está acontecendo? Meu Deus, Fabião! O que é que isso está fechado? Vamos entrar, gente! Vamos entrar! Falaço primeiro de janeiro, a Comentagem! Eu estou para lá de indignado, que história é? Essa audiência pública e deixa a maior parte do povo fora, aqui na Câmara de Vereadores de Contagem. Será que não querem ouvir os clamores em prol da preservação da Vargas das Flores? Eu também estou indignada, porque uma audiência pública que foi convocada para as 19 horas, a partir das 17 horas, a Prefeitura libera cargos comissionados para ocuparem espaços aqui na Câmara e o povo não pode entrar para participar da audiência pública. Inclusive, escolas se organizaram para vir aqui, para participar. Os alunos não puderam entrar, pouquíssimos conseguiram entrar, a maioria ficou aqui do lado de fora. E tem vaga lá dentro e eles dizendo que não tem espaço para participar. Então, que audiência pública é essa? Nossos rios de água doce estão sumindo O peixe que ia e vivia quase se acabou As maquinárias sem piedade extraem o minério As suas águas o mercúrio envenenou Para pra pensar um pouco mais Para pra pensar um pouco mais Para pra pensar um pouco mais A natureza já não aguenta mais A natureza já não aguenta mais Cuos dias pra pensar um pouco mais Mais